Os bares da cidade, Henrique Henrique, sucesso! Eu só me trago outra garrafa de cerveja, vou ficar sozinho E nessa mesa eu quero beber e chorar por ela Pra som, a minha vida agora tá de ponta cabeça Só tentei mais nada, faz o que eu esqueça Os olhos e os lábios daquela mulher Pra som, ela saiu de vez da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Pra som, se eu ficar muito chato, der algum exame Pegue toda a minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida misturada, batida Com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo o povo, medo dos bares da cidade Garçom, me traga uma garrafa de cerveja Vou ficar sozinho nessa mesa Eu quero beber e chorar por ela Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos e os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato Quer algum rechão e pega toda a minha certeza E derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher, dos bares da cidade Derrama, derrama a cerveja Derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a certeza, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher, dos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher, dos bares da cidade Brasil! Obrigado! Obrigado!